O primeiro do super bom vai ser ele. Não, não há nenhuma dúvida. Everaldo! 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 Robert Kraft. Mr. Kraft, você conhece essa sensação, mas a última foi 10 anos atrás. Como se sente agora? Essa é a nossa 4ª campeonata em 14 anos. E nós estamos felizes de ter Tom Brady como nosso quarterback e Gisele Bündchen como seu parceiro. Eu amo as pessoas brasileiras. Eu quero que eles venham a suportar a nossa equipe. Nós deveríamos ir jogar um jogo lá embaixo. Foi muito difícil. Belichick, nós somos todos na América Latina. O que significa dar a Belichick esse trofé? Sensacional, hein? O Brasil. O Brasil quer jogar um jogo no Brasil, sim. Uma mensagem para o povo brasileiro pela mulher do Tom Brady, a Gisele Bündchen. Ele só aceitou falar com a gente aqui embaixo quando ele viu que a gente era do Brasil. Ele tinha essa mensagem pronta. Que legal, dizendo que o Brady... São quatro títulos em 14 anos porque temos o Brady como nosso quarterback e temos a Gisele como sua parceira. Eu adoro os brasileiros e acho que a gente tinha que jogar uma partida lá. Cara, eu estou começando a acreditar de verdade que esse troço vai acontecer na NFL no Brasil, viu Paulo Antunes? E o Robert Kraft, ele tem peso, hein? É amigão do Roger Goodell. Meu amigo, seria ótimo. Seria uma coisa realmente espetacular. Obrigado. Obrigado. Obrigado.